Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores e vereadoras, cumprimentar mais uma vez, em nome do pessoal que trabalha na TV Câmara, todos os profissionais aqui da Câmara de Jacareí, cumprimentar a vocês que nos acompanham pela internet e também pela TV Câmara. Vou iniciar passando um pouco do nosso trabalho na semana, eu fiz uma indicação para o nosso prefeito, até porque ainda estamos num momento de dificuldade, um momento de pandemia, e essa indicação está relacionada à Zona Azul. Sendo, não sendo a Zona Azul um serviço essencial, eu acho prudente rever a questão da cobrança da Zona Azul. Nós sabemos que tem um contrato, nós sabemos de toda a formalidade da burocracia para que isso ocorra, mas o nosso prefeito, através até mesmo da cobrança do Legislativo, deve reavaliar essa situação. É questão de bom senso. Imaginemos que os hospitais estão mais lotados, sendo mais demandados, as pessoas chegando em situação de vulnerabilidade, para serem socorridas, com falta de ar, tendo que estacionar seu carro e ainda ficar preocupado em colocar a Zona Azul. E tem um outro detalhe também, se nós estamos com restrições no comércio, tem uma circulação menor de veículos. Então, eu faço aqui um pedido para que a situação seja analisada e dentro da legalidade, que a gente possa aí ter uma razoabilidade, um bom senso. No decorrer da semana passada, eu fiz algumas reuniões no Parque Santo Antônio sobre a pista de biciclose Luciano Bruni. Eu vou pedir para que a técnica coloque um vídeo. Hoje eu estou aqui no Parque Santo Antônio e vim verificar inocu as condições da nossa pista de biciclose. E com muita tristeza, a gente se depara com essa situação precária. Quem conhece um pouquinho da minha trajetória, quem sabe um pouco do esforço, não só meu, mas assim como da comunidade e dos profissionais da área do esporte, vão lembrar do nosso esforço aqui para recuperar essa pista, para a gente colocar essa pista em condições de uso para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os adultos. Eram centenas de pessoas, trazíamos campeonato para cá e hoje ela está impraticada. É óbvio que a gente está num momento de pandemia, então as atividades estão suspensas, mas a gente tem que tomar uma providência urgente para que assim que as portas abrirem, a gente receba essa criançada, essa comunidade aqui para desenvolver uma atividade saudável. Diante de tudo que a gente acabou de ver aqui, eu estou na parte de cima da pista, eu fiz um pedido para a prefeitura e a gente espera providências urgentes. Eu fui abordado aqui por alguns ex-atletas, pessoas aqui da comunidade, que pediam para que eu retornasse aqui, conversasse com eles e no domingo eu vou voltar aqui no Parque Santo Antônio para que a gente, junto, junto com a comunidade, a gente busque as melhores alternativas. Espero que o esporte seja tratado de forma séria, responsável, porque ele tem um papel fundamental no combate ao coronavírus. Então, num primeiro momento, eu fiz um ofício pedindo capina e limpeza para que as atividades, no momento oportuno, obviamente, fossem retomadas. Mas, fruto das conversas com os ex-atletas, ex-presidentes do clube, gerou-se um outro documento, que foi um pedido de informação lido no dia de hoje. E esse pedido de informação está ligado a um recurso que supostamente veio para o município. estou pedindo esclarecimento se esse recurso é do Estado, se é da União, qual é o valor, no que foi investido, porque é inadmissível que tenha sido aplicado, até porque, na véspera da eleição, muitos utilizaram esse argumento. Recebemos recursos do deputado tal, do deputado tal, e agora todo o serviço foi perdido por falta de manutenção. Então, jogamos o dinheiro público no ralo. Jogamos o dinheiro público no ralo. E eu, com muita tristeza, que eu falo isso. Gostaria aqui, só de estar enaltecendo as atividades, até mesmo, já desenvolvendo alguma atividade esportiva, que eu tenho plena convicção que dentro daquele limite de 40%, dentro de uma pista em que nós temos o gate ali, um distanciamento, poderia-se sim buscar aí um equilíbrio e iniciar as atividades. Mas não foi feito. E tem uma outra foto que mostra aí uma televisão que foi deixada lá no local. É a outra. Olha lá. Essa é a consequência. Um problema gera um outro problema. Então, a gente pede para que isso seja solucionado. E eu fico aqui como parceiro, à disposição, para a gente buscar alternativas, para a gente propor ideias e atender a nossa população. mudando de assunto, já numa outra região, que é a região Oeste, eu estive numa reunião com os membros do Conselho Gestor da UBS do Nova Esperança. Naquela ocasião, discutimos vários assuntos, atendimento, mas o principal deles está relacionado ao prédio em que eles estão há muitos e muitos anos instalados. engenheiros já foram lá, técnicos da prefeitura, prometeram ampliação, prometeram reforma e até agora não saiu do lugar. Não saiu do lugar. O vereador Valmir estava também presente, nós combinamos, o vereador fez um pedido de informações, eu fiz um ofício que a técnica acabou de colocar, para que a gente tire isso do papel. a população não aguenta mais. Tem espaço suficiente para que a gente coloque pelo menos umas quatro, cinco, seis salas de especialistas. Então, eu acredito que agora, Valmir, até com toda essa mobilização e a necessidade que a gente tem de ampliar os equipamentos de saúde, a prefeitura tem um olhar diferenciado. mudando de assunto, mas um assunto também daquela região oeste, muito sério, ligado ao condomínio Estelarum Domus, que teve a guarita em 2019, 2020, se eu não estiver enganado, dia 28, tem até na matéria aí, dia 28 de fevereiro, caiu a guarita e a população lá, os moradores, mais de 30 famílias, estão sofrendo bastante. Vou pedir para que coloque o vídeo, por favor. Oi, pessoal, como eu falei, hoje é domingo, eu estou aqui com o pessoal. Desculpa, é o outro vídeo. Há quase um ano, moradores de um condomínio em Jacareí convivem com uma cratera e vários problemas estruturais no prédio onde moram. Em 28 de fevereiro de 2020, a guarita do condomínio cedeu após uma forte chuva e até hoje eles não puderam fazer as obras de reparo. Está aí, esse é o condomínio, recebi no meu gabinete a Patrícia e o André, o Cisco, eles me apresentaram a baixo assinado das 30 famílias que residem lá e eu fiz um ofício ao prefeito pedindo um pouco mais de esclarecimento sobre as providências a serem tomadas. Esse ofício foi feito em janeiro, no dia 19, até agora eu não tive retorno, mas espero que o quanto antes a gente possa ter um posicionamento da Prefeitura, até porque traz uma insegurança absurda aos moradores que tiveram que, de forma até improvisada, criar um acesso lá pelo fundo para adentrarem as suas residências. Isso causa uma insegurança por causa das ações e criminosos, como também de animais indesejados que tem, com certeza. E todos aqui, eu tenho absoluta certeza, não gostariam de ver essa imagem, porque o sonho da casa própria é um sonho de todos nós. E essas 30 famílias que realizaram seus sonhos, infelizmente hoje, estão vendo como pesadelo, porque precisa ser feita uma obra na tubulação, dentro do condomínio, eles, inclusive, já tiraram o dinheiro do bolso para fazer uma pequena obra, existe um terreno ao lado que é de propriedade privada, a Prefeitura precisa cobrar providências do proprietário, não dá para ficar argumentando, mas é privado, primeiro está a vida, primeiro está a vida, se é privado, não tira o direito da Prefeitura de correr atrás para que esse proprietário tome as providências, porque ele está lesando terceiros, então, acho que fico aqui à disposição para unirmos forças, eu aqui nessa casa, todos os moradores, e a gente faça acontecer, vou colocar os meus contatos, caso alguém queira discutir um pouco mais sobre esses assuntos, e até mesmo outras demandas, o primeiro telefone é o direto nosso do gabinete, o segundo telefone é o nosso WhatsApp, depois o Facebook, oficial Hernani Barreto, o Instagram, e por último o e-mail. Obrigado, Técnica. Acho que nós aqui nessa casa, às vezes nós temos que nos desapegar um pouquinho da questão técnica, que às vezes é fria, ela não reflete muito os anseios da população, a gente tem que ter um olhar mais humano, enxergar um pouco com o coração, para buscar uma alternativa viável, porque ficar só na questão legal, isso não resolve o problema, então que fique aqui para a nossa reflexão uma frase, pedir para a técnica colocar, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, muito obrigado pela atenção de todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima sessão.